Olá malta do YouTube, eu sou o StarkPain1605 e estou aqui de volta ao Alien Isolation E eu já vos vou dar um ponto da situação do que aconteceu Neste momento não posso perder muito tempo aqui Em 1505, é isso mesmo Não posso perder aqui muito tempo Ok Não convém perder muito tempo Estou no meu caminho Estou no meu caminho, Samuels Eu vou avançar aqui Para este Sítio Tenho aqui atenção Apanhar aqui o Samuels, eu tenho os médicos Ok pessoal Então é o seguinte Eu tive que vir aqui a esta zona a apanhar um trauma Kit de trauma Para levar de volta para a Taylor Mas o Alien está aqui mesmo muito perto Ele está aqui nas ventilações pessoal Vou ter que avançar Com muita atenção Avançar aqui com muito cuidado Estar atento porque Estar atento porque Ok Ver aqui no mapa pessoal Para onde é que eu tenho de ir Ok Ok, tenho de ir para a Medical reception Ok Então eu vou por aqui Vou aproveitar Vou dar aqui um save game Já Ao menos se for apanhado pelo Alien Ao menos se for apanhado pelo Alien E morrer Já tenho o kit de trauma Estar aqui atento Estou a voltar para trás Não, estou a voltar para trás Não é este o caminho O Alien está nas ventilações pessoal Eu consigo ouvir ele na ventilação Ou seja, ao mínimo barulho Ele vai aparecer Ele vai aparecer Vou entrar aqui Para a zona de Análises E Vou ter aqui algum cuidado Vou ter aqui algum cuidado só E Vou ter aqui a porta Acho que é este o caminho pessoal Deve ser um caminho Não posso sair É o único caminho Ripley, este é um hospital público Tem que ter um procedimento de evacuación Ok pessoal, então agora Isto atualizou Tenho que ir Tenho que arranjar uma maneira de Tenho que iniciar os procedimentos de evacuação E isso fica para Ui Ok, vou ter que dar esta volta toda novamente Não é uma boa ideia não Até agora está tudo Oi Oh boa Parece que o Alien Já anda ai pessoal Acabou de Me matar Ok, estou aqui vendo o radar Ok, estou aqui vendo o radar E acho que ele entrou para a ventilação Verificar Ele está mesmo aqui perto, ali está ele Vou ter aqui algum cuidado Ou mesmo aqui rondar a área pessoal Aproveitar a dar aqui um olho no mapa Eu vou ter que ir para aquele corredor e virar a minha E virar a minha direita A minha ao fundo Virar a minha direita novamente Ok Ele está ali à frente E entrou na ventilação pessoal Oi 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 Ok Ok O alien parece que está Ok Parece que o alien acabou de fazer a folha Acabou de fazer a folha Há aqueles três Que estavam na A vir na minha direção Vou seguir aqui este corredor Não há aqui nenhuma cama Esperemos que ele não apareça já Ok, estou a ir bem Se ele aparece Se ele aparece Eu estou feito Ah, tenho de ir aqui para este lado Exatamente Tenho scrap no máximo Vou aproveitar e esconder-me aqui debaixo E o alien está aqui deste lado pessoal E o alien está aqui deste lado pessoal Estou a ouvir os passos dele E ver o que é que eu posso construir Ok, posso construir Vamos lá ver o que é que eu posso construir mais Ok, esqueci-me de apanhar os planos para o Cocktail Molotov pessoal Não apanhei Mas agora também já não vou voltar lá atrás Para apanhar os planos não Aqui um apetito ao mapa E vou entrar aqui na Coisa da ambulância Pessoal Vamos seguir então para esta zona E temos aqui uma E temos aqui um Temos aqui um Temos aqui um save point Que eu vou aproveitar e Dá já aqui um save game Só para garantir E vamos iniciar então aqui as Ligações Vamos lá Vamos lá Já está pessoal Ai 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 pessoal o alien está mesmo aqui E temos aqui um androide O que não é nada bom O que não é nada bom E aqui um androide, o que não é nada bom O que é o alien está ali Como vocês podem ver ali a escorrer Este barulho Este barulho Eu não entro Do seu trabalho No entro O Alien está aqui, na ventilação O que não é nada bom É pessoal, eu estou a ouvir a respiração do Alien Ele está ali à frente Na ventilação, vocês veem ali na ventilação escorrer Não vai ser fácil Seria bom chegar ao pé daquele Tentar ver para onde é que ele vem O que é que ele vem aqui? Achei Achei Não 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 é uma boa ideia Esta não foi uma boa ideia Não, não Não, não Por favor, calma Eu vou te encontrar Estou ficando hysterical Esta não é a resposta Eu só quero... Eu vou aproveitar que ele está todo... Há apenas uma luz Oh não Se calhar não foi uma boa ideia Não foi lá muito boa ideia fazer isto Mas Olha lá que resultou Resultou Vamos lá então Ativar isto Boa 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 Ok Resultarmos Oh não Ok, agora tenho de ir Tenho de voltar para o sítio De onde Supostamente tenho de sair Ok, tenho de andar este corredor todo Já percebi Já percebi Oh não Bolas pessoal Morri aqui De uma forma muito Muito parva agora Mas vá lá, gravei ali Tenho de ter atenção às ventilações Que coisa que não tive Estou aqui com muito cuidado Vai lá Vai lá Vou ter agora atenção Atenção Tipo isto corredor Ok Vou ter aqui Aqui atenção Vou ter aqui algum cuidado pessoal Que isto agora é Vamos ver Esperemos que ele não me veja Ai Vai achar-me Já estou quase a chegar Já estou quase a chegar Ai 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 Está mesmo aqui pessoal Acabou de passar aqui por mim Vai Vai continuar ali à frente Continuar ali à frente Quase pessoal Quase pessoal Quase pessoal Quase a passar esta parte E Vamos conseguir E vamos conseguir Conseguimos pessoal Uou Oh não Ok Ok, houve aqui uma grande explosão pessoal e afinal não é só um alien são mais... Convencimos daqui depressa Olha vamos lá sair daqui para fora rapidamente Vou martelar aqui o X Bem, esta parte está muito... Muita adrenalina mesmo pessoal Ai 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 Quase Quase que fui desta para melhor pessoal Agora que convém Quase a passar esta parte pessoal Quase, quase, quase Vamos lá sair daqui E... Estamos quase E... parece que nos safámos Vamos... Aproveitar a carregar aqui o revolver E... Temos aqui um flare que está no máximo E... Estamos num... Sítio novo pessoal Estamos aqui num... Sítio novo Mas não dá para irmos para já lado nenhum Vamos apanhar aqui o elevador então É pessoal, esta parte foi um bocado eu não... Tento comentar o mais que posso mas nem sempre posso comentar porque há partes que tenho mesmo que me concentrar aqui no jogo e nem sempre posso falar mas está... foi... esta parte foi agora foi intensa mesmo Mas conseguimos passar e vamos prosseguir na história Confir from the galaxy E agora temos que ir aqui para a... Ventilação E apanhar um elevador alternativo Acender aqui a... A luz Apanhar etanol não vale a pena É uma pena não ter apanhar Não consegui apanhar ali os coqueteles molotov Mas Não dava Apanhar aqui um charge pack Não consegui apanhar os planos para o coquetel molotov Mas não faz mal Tenho muita pena mas É difícil fazer tudo E estamos aqui num sítio novo pessoal Mas Ok Vou precisar aqui de um cilindro Mas isso vai ficar para outro vídeo Só vou fazer isso no próximo vídeo Vou fazer aqui um save game E vou encerrar o vídeo por aqui pessoal Continuamos então no próximo vídeo Espero que vocês estejam a gostar da série Já sabem Deixem o vosso like Comentem então o que quiserem Subscrevam-se no meu canal se estiverem a gostar E... A gente vê-se no próximo vídeo então pessoal É isso Tchau Fiquem bem